O tempo estável permanece em Santa Catarina. O sol predomina entre algumas nuvens nesta quarta-feira. Amanhã o tempo segue a mesma tendência. Na sexta-feira, a temperatura deve diminuir ainda mais a partir do período noturno. Por enquanto, a previsão é de que só no sábado há possibilidade de chuva em boa parte do dia. A meteorologia indica que nesta madrugada também há condição de geada nas áreas mais altas da serra. As máximas são de 28 graus em Joinville e 27 em Blumenau e as mínimas são de 7 graus em Jaçaba e 3 graus em Lares. E amanhã desta quarta-feira foi a mais fria do ano em Santa Catarina. A menor temperatura registrada no estado foi em Urupema. Durante a madrugada, os termômetros marcaram 1,1 grau. Nossa equipe acordou cedo e foi até uma das regiões mais altas da serra para mostrar a primeira geada de 2011. Ainda bem cedinho, antes do dia clarear, seu Aderbal já se prepara para ir trabalhar. Como companhia, o bom e velho fogão a lenha, que já vai esquentando a casa nesta madrugada fria. Ah, foi bravo. Baixou bem a temperatura. Teve quem enfrentasse o frio de 4 graus com sensação térmica ainda mais baixa. Já faz parte do dia a dia. Como você faz para poder sair de casa? Bem agasalhada. E agora com a colheta da maçã mais difícil fica, porque de manhã a gente tem que começar, né? O jeito, então, é se agasalhar bem. É enfrentar o frio aqui. Os serranos já estão acostumados com o friozinho na primavera ou até mesmo no verão. Mas é agora no outono que as paisagens mudam. A geada começa a cair. Hoje pela manhã, quem saiu de casa bem cedinho aqui em Urupema, pôde encontrar a praça, o principal ponto turístico da cidade, assim, bem branquinho. Enquanto Davi ainda dorme, Paula, de 10 anos, já vai se arrumando para ir para a escola. Com o frio desta manhã, já foi necessário caprichar nos agasalhos. Eu sempre me acordo e vou logo me arrumar para não ficar com frio. E na sala de aula é muito frio? A nossa sala até que é quentinha. E quando é muito frio, eles põem o aquecedor. Mesmo com baixas temperaturas, tanto o seu Aderbal, a Marilei, quanto a pequena Paula, se orgulham, como todo serrano, das belas paisagens formadas nesta época. E aí E aí